Música Olá amigos, sejam bem-vindos a mais esta edição do Jornal da Câmara, hoje apresentado daqui do plenário da Câmara de Vereadores de Guarulhos. A última sessão do ano de 2017 aconteceu ontem, segunda-feira. Em pauta, sete projetos da Prefeitura. Entre os itens da pauta, estava o projeto da criação de um novo fundo social de solidariedade. A nova proposta vincula a instituição ao gabinete do prefeito e promete agilizar o recebimento de recursos. Mas os vereadores da oposição não gostaram da ideia. Primeiro, não se coloca conselho de fundo financeiro no gabinete do prefeito. Estão cometendo um erro. Estão alocando o gabinete financeiro na porta do prefeito. Vai vendo o que vai dar. Vai vendo o que vai dar. E eu vou ser a primeira agora a fiscalizar olho por olho para poder provar o que eu estava dizendo. Segundo, não existe presidente de fundo financeiro com status secretário. Não é secretaria, é um fundo. Terceiro, já existe um fundo. O meu debate maior que eu fiz lá no Legislativo é de que a Secretaria de Assistência Social já tem um fundo da assistência social chamado FMAS, Fundo Municipal da Assistência Social. Apesar do discurso da oposição, o projeto foi aprovado. O orçamento da cidade também foi votado. Assim como as diretrizes para o ano que vem e o plano plurianual, que trata da aplicação do orçamento pelos próximos quatro anos. A oposição também fez críticas à peça orçamentária. Esse projeto, ele traz uma série de reduções em áreas sociais importantes. Traz redução nos investimentos nas políticas públicas. Traz uma redução que praticamente vai inviabilizar, seja as atividades culturais de nossa cidade, seja as nossas atividades esportivas e o que eu já tinha dito anteriormente, que seria melhor o prefeito reconhecer que errou e retornar às secretarias de esporte e às secretarias de cultura. Além desses projetos, também foram votados os repasses ao Hospital Jesus José e Maria e ao Hospital Estela Mares. Já o projeto que previa a mudança de regime de trabalho dos procuradores não foi votado e deve ficar para o ano que vem. Pois é, para o ano que vem, porque hoje já começa o recesso parlamentar aqui em Guarulhos. As sessões ordinárias voltam a ser realizadas em 1º de fevereiro de 2018.